Ela tá de barquinha de fita, ela não se dá mal pra ver o Brasil E pra novinha de lisa, ela tá de barquinha de fita, ela não se dá mal pra ver o Brasil E pra novinha de lisa, ela tá de barquinha de fita, ela não se dá mal pra ver o Brasil E pra novinha de lisa, ela não se dá mal pra ver o Brasil Só não pode abusar do meu valor Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal